Para comemorar os 25 anos do Rally do Batom, a organização promoveu vários eventos paralelos, com o objetivo de movimentar os competidores e passar informações úteis sobre diversos assuntos de interesse coletivo. Dentre essas ações, foram realizadas palestras na loja do evento, no Shopping Bela Vista, que reuniram diversos participantes veteranos e de primeira viagem. A primeira palestra foi feita pela capitã da Polícia Militar, Paula, que falou sobre a Lei Maria da Penha, detalhando em números a violência contra a mulher e a criação do grupo Ronda Maria da Penha, formado por policiais militares. A capitã destacou a importância de levar essas informações para um grupo como os participantes do Rally do Batom. Nós precisamos lançar um olhar diferenciado do que foi construído, não diferenciado para a mulher. Nós precisamos observar que ela é um ser humano como outro qualquer. O homem e a mulher são seres humanos e como tais, como tal, tem que ter respeito. É importante que o Rally do Batom nós temos homens e mulheres e precisamos transformar as consciências, tanto de homens quanto mulheres, porque a nossa cultura normalmente nos coloca em uma situação de diferença, mas em razão da diferença temos perdido muitas vidas. Então esses espaços são espaços muito importantes para que nós falemos sobre respeito, sobre cuidado. Então precisamos todos de cuidado porque somos humanos. Também foi bastante proveitosa e elogiada a palestra feita pela médica Janete Braga, da Associação Baiana de Medicina de Tráfego, que abordou de forma bem prática o tema primeiros socorros. Ela passou dicas importantes sobre como fazer um primeiro atendimento a uma vítima e como simples atitudes podem salvar uma vida. A médica destacou a importância do Rally do Batom para desenvolver ações de segurança. O tempo foi curto, mas é um aprendizado para todo mundo, não só o pessoal do Rally do Batom, mas todo mundo realmente tiver essas noções que mesmo socorros podem ajudar a salvar uma vida. Porque dessa forma ele vai aprender como dar o primeiro atendimento àquela pessoa que estiver necessitando até chegar à ajuda de uma pessoa mais especializada. Nós estamos fazendo um trabalho de divulgação. Vamos ter agora, a partir de quinta-feira, lá em Saip, o Congresso da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, um congresso nacional, para poder passar justamente informações para todas as pessoas sobre como abordagem do trânsito, os primeiros socorros. Então vamos ter vários especialistas lá para falar de vários assuntos. Inclusive eu fiz uma palestra há um tempo atrás sobre estresse do trânsito. Além da, a gente já sabe, do uso do álcool, a lei seca realmente melhorou muito esses índices, mas também tem até o próprio estresse do dia a dia, que a pessoa perde realmente um pouquinho da paciência no trânsito e acaba até tendo um problema fora até do álcool mesmo, mas na agressividade mesmo com o outro motorista. E para encerrar, o piloto graduado Rafael Santos ministrou o curso de Pilotagem e Navegação, mostrando os detalhes de como desvendar os segredos de uma planilha de Rally. Rafael Santos falou da importância da prova para resgatar competidores e trazer novos pilotos e navegadores para o mundo do Rally. É uma oportunidade de a gente trazer para o universo do... trazer mais adeptos ao universo do Rally. É uma experiência incrível, né? Falar mais sobre o assunto e ver que novas pessoas estão interessadas no Rally. É um negócio muito, muito legal, muito divertido. E além de ser uma forma de você reciclar também o que você já tem de conhecimento. Já adquiriu conhecimento, mas você obriga você sempre buscar uma alternativa nova para poder ensinar para essa galera. A gente não vai jogar as pessoas direto numa trilha sem saber como conduzir os seus veículos. Muitas pessoas têm veículos que dão condição de fazer até trilhas mais pesadas, mas ainda não têm essa experiência. Então a gente passar essa tranquilidade para eles, de que o veículo vai entrar e sair da trilha tranquilo, somente seguindo as orientações que a gente dá, é excelente. Agora com aplicativos, fica mais fácil fazer Rally? Eu acho que fica mais difícil, porque qualquer advento que venha a facilitar o Rally, ele eleva demais o nível. Então ele acaba exigindo mais da dupla. Sobra mais tempo para que a dupla ande mais precisa, né? Então no passado as perdas de ponto elas eram maiores, porque a dificuldade também era maior. Você tinha menos artifícios. Então hoje com mais artifícios você já consegue instantaneamente saber se você está andando no tempo ou não. Então acaba exigindo um pouco mais. Obrigado. Obrigado. Obrigada.